Fábio, eu posso te dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura Muitas cotas se fecharam pra mim sem razão Mas de repente eu encontrei você Tá começando a mesma coisa, por quê? Eu passei a vida procurando emoção Talvez esteja nas conversas e se não usar de classe Como você fez a emoção? Seja a razão Não há nada igual a esse amor sem ti Veja uma porta abrir Veja uma porta abrir Veja uma porta abrir Com você 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 Veja uma porta abrir É meio doido Por quê? Você foi na vida mesmo Já me deixou É o que eu dizer Não conheci ninguém Com o meu jeito de pensar Juntos Outra vez Parece sincronizado Mas pode ser explicado Você e eu Nós somos um bar Nós somos um bar De agradecer Diga a Deus Para a dor que passou O amor não vai deixar ela abrir Veja uma porta abrir Desde uma porta abrir Tudo vai se expande com você 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 Desde uma porta abrir Amor Eu posso dizer uma coisa louca Quer casar comigo? Tô doido, Rafael Quer casar o quê? Tu quer casar? Eu tenho que terminar a faculdade Você tem que ir na faculdade Eu tenho que ir na faculdade Seu trabalho eu te consumo muito Meu trabalho me consome muito E não tem tempo pra nada Eu tenho que ver casa Eu tenho que ver você Eu tenho que ver nossa família Eu tenho que ver a família Eu tenho que ver a casa Eu tenho que ver a família